A vida como uma corrida. Diz assim, na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida, meu povo, a vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração, o futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda, aprenda quando chorar e quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das cuvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso, é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom pra ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir em frente. Uau! Uau!